Familiares de 152 crianças e adolescentes que participam do programa Forças no Esporte, Profesp na Ala 1, Base Aérea de Brasília, serão agraciados com cerca de 2 toneladas de alimentos. A doação ocorrerá durante o período de 3 dias. O primeiro foi nesta sexta-feira, 5 de junho, e contou com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, dentre outras autoridades civis e militares. 50 pais e responsáveis pelos alunos participantes do Profesp na Ala 1 recebem o kit nesta sexta-feira. Os demais familiares receberão a doação na próxima semana, nos dias 8 e 9 de junho. O Profesp é uma atividade social desenvolvida pelo Ministério da Defesa, com a participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Para o comandante da Ala 1, Brigadeiro do Ar, Ricardo de Menezes Rocha, a iniciativa é bastante oportuna. É muito importante para a Ala 1 dar o suporte para essas crianças que estão em área, muitas vezes, de vulnerabilidade, entregando o kit de alimentação, para que venha a cooperar nesse momento de dificuldade para o Brasil. Eu recebi a sexta, que para mim é muito importante, pois eu só trabalho em casa e meu esposo está desempregado, então para mim vai ser de grande ajuda. Eu agradeço muito de coração a todos vocês que estão dando essa contribuição para a gente. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Bermudes, destacou a importância da ação. Para a Força Aérea Brasileira estar presente nessa cerimônia do Profesp, onde são entregues kits de alimentos às famílias dos jovens que fazem parte do programa, é uma satisfação muito grande. É a oportunidade que temos, nós da Força Aérea e assim também os nossos irmãos de armas do Exército e da Marinha, de poder exercitar plenamente a cidadania. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.